Vem pra cá porque a gente quer ir lá agora conversar ao vivo com o Israel Espíndola, que está na cerimônia, onde está recebendo os secretários do Estado, Eduardo Riedel, e também o Sérgio de Paula, chefe da Casa Civil. Primeiramente, eu queria que você me desse um panorama, viu Israel, de como está sendo, o que está sendo falado, o que está sendo dito nesse evento. Bom dia. Muito bom dia, Rude, bom dia a todos que acompanham o TVC agora, desta sexta-feira, 16 de julho de 2021, como você mesmo disse, estamos aqui na Crase Coração de Mãe, onde está sendo assinado o convênio de várias obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica e também, é claro, a construção do shopping popular aqui de Três Lagos. Eu vou sair um pouco aqui da tela para que o nosso repórter Edis Carlos possa filmar aí, eu vou dizer porque neste momento quem está em pronunciamento é o Eduardo Riedel, o secretário de governo, Eduardo Riedel está no seu pronunciamento, na mesa está o Sérgio de Paula, chefe da Casa Civil, o prefeito Anjo Guerreiro, o vice-prefeito também Paulo Solomão e também o presidente da Câmara e, claro, secretários que compõem as pastas aqui de Três Lagos. Rude, bom, deixa eu só voltar novamente aqui, olha só, esses convênios chegam a um total de mais de 38 milhões de reais em obras para Três Lagos que começam já neste ano, viu? Foi anunciado vários convênios aqui nesta manhã, principais deles são obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação em diversos bairros de Três Lagos, inclusive a pavimentação de estrada vicinal no entorno, na zona rural aqui de Três Lagos. O valor desse convênio, o valor total, 75 milhões de reais. É claro que o governo entra com uma parte, em contrapartida, a prefeitura também entra aí com uma parte para a execução dessas obras. O mais importante de tudo isso é que essas obras já começam agora, no segundo semestre do mês de 2021, já que nós já estamos no fim do mês de julho, né? Mais uma semana, já estamos em agosto. Mas são obras no valor de 75 milhões de reais que irá contemplar aí a pavimentação em diversos bairros aqui de Três Lagos e também a construção do tão esperado shopping popular aqui de Três Lagos. Então tá aí, nesta manhã foi assinado aí esses convênios entre prefeitura e o governo do estado, autorizando aí esta verba para início de obras aqui em nosso município. Rude, mais detalhes no nosso portal jpnews.com.br e é claro, em nossos telejornais na próxima semana. Volto com você, amigo. Rude, mais detalhes no nosso portal jpnews.com.br